Ele não vai mais dobrar Escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração, olha lá Ele não é feliz Sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim rapaz Não bota esse cartaz A gente...